Ao ver este tanto de troféus, podemos pensar que é de um competidor já experiente, mas não. Tudo isso foi conquistado pela Monara, que tem apenas 8 anos de idade. Há dois anos, ela é atleta do bicicross, já venceu diversas provas regionais e nacionais. A última e mais importante delas foi o Campeonato Brasileiro, torneio realizado há poucas semanas. A Monara desmancou favoritas a ganhar o título e o resultado, além da conquista, foi este belo sorriso estampado no rosto. Para mim é ótimo! O gosto da Monara pelo bicicross começou em um dia que ela e a mãe foram ver alguns amigos treinando. Desse dia em diante, a menina pegou gosto pelo esporte e logo começou a competir. 15 dias depois, dia 7 de abril, foi o primeiro campeonato da Monara, que ela ficou em segundo lugar, que foi a Copa Centro-Oeste Noturno, que teve lá no Parque do Botafogo. Ela ainda não tinha nem treinado na pista, nem conhecíamos a pista. E ela já foi direto treinar lá, competir lá e ficou em segundo lugar. Depois de ganhar o Brasileiro, a agenda da Monara continua cheia. Este ano, ela vai participar do Campeonato Goiano e da Copa Brasil. E no ano que vem, vai participar de competições do Pan-Americano no Chile e o Mundial nos Estados Unidos. Vai ter gente do Brasil, mas da minha categoria, só eu vou. Para participar de provas tão importantes, os pais também estão se preparando para que a Monara continue brilhando. A gente fica emocionado e a gente fica até mais apreensivo do que ela nas corridas. Mas nem tudo é maravilha. A pista que ela treina no setor Mansões Paraíso, em Aparecida, não é a mais apropriada. O solo é escorregadio e favorece quedas, como esta aqui que flagramos. O ideal seria uma pista com maior aderência e com melhor manutenção. Não é só ela não, né? São, igual agora nesse brasileiro, foi 19 atletas de Aparecida, que foi representar Aparecida, está de Goiás e de Goiás, treinando nessa pista aqui. Então, e agora, nós não estamos treinando aqui mais, nós estamos indo para Goiânia, que é longe. As dificuldades proporcionam maiores obstáculos e as quedas ajudam a levantar. Se por um lado uma pista ruim oferece mais desafios, por outro, colabora para que ela chegue mais preparada nas competições. A gente treina na pista ruim, porque aí a gente tem que pedalar, pedalar, pedalar. Aí quando a gente chega na pista boa, que dá impulso, a gente pedala, 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 igual a gente treina aqui e a gente fica mais rápida, mais forte, também ajuda. Depois de tantas conquistas, a Monara continua treinando duro para seguir trilhando no caminho da vitória.